A asma é uma doença bastante frequente, geralmente piora no outono, só muito mais frequente no outono. Existem dois recursos importantes para combater a asma. Existem dois dispositivos. O primeiro é um broncodilatador chamado salputamol, que a gente usa nas crises de chiado, tosse frequente, peito apertado. Existe uma prevenção da asma, um outro medicamento chamado corticoide inalatório, que também é outro spray que a gente usa dia e noite, duas vezes por dia, como preventivo da asma. Como usar esses dispositivos? Para as pessoas maiores, a gente pega o adulto ou o adolescente, ele pega essa bombinha, chamada bombinha, ela agita bem. Essa bombinha vai expirar profundamente, introduz na boca e conta até 10 e depois solta a coisa. E repete, sei se for necessário. O corticoide a gente usa, de modo geral, um ou dois jatos, duas vezes por dia. Já o aerolim a gente pode usar mais jatos. O aerolim é o salputamol, que é o broncodilatador. Nas crianças maiores, que já tem um pouco mais de controle, nós usamos esse dispositivo, que é um espaçador. Coloca-se o dispositivo aqui dentro e manda a criança expirar. Põe na boca e... Contou até 10, solta o ar. As crianças menores, bebês, quando precisam usar esses medicamentos, tanto o corticoide, quanto o broncodilatador, que é o salputamol, a gente acrescenta essa máscara. Essa máscara deve adaptar bem, tampando o nariz e a boca. Não pode deixar nenhum volume, para não perder o spray. Então a gente coloca aqui e... A mãe espera para a criança respirar 8 ou 10 vezes. Tira-se e repete a operação, sempre agitando antes. Tira-se e repete a operação, sempre agitando antes.